Olha lá! Ele é! Ele para e morde! Ih, meu Deus! Uou! Que slow motion! Oi, meu garoto! Tem que esquentar ele! Vem, vem, vem! Olha a mordidão, Dani! Vai, 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 vai! Muito bem, garoto! Muito bom, Andy! Boa, Andy! Ah, traz ele! Eu peguei! Eu peguei! Vem! Olha! Olha lá! Slow motion! Olha lá! Slow motion! Olha! Oi, garoto! Oi, Andy! Uou! Vai, vai, vai! Tchaque, tchaque! Pega, pega, pega! Bora, bora!